A vida do senhor continua complicada? Complicada porque não tenho nada. E quem o sustenta? Como é que o senhor está vivendo, senhor Anacleto? É esse povo que me dá uma coisa, um dá uma coisa, outro dá outra, e eu vou comendo. Hoje o senhor se arrepende muito de ter ido até essa facilita crédito rápido? Não, não iria, rapaz. Se eu pudesse desmanchar todo mundo, nunca mais eu chegaria lá. Com fé em Deus, eu não ia lá, mano. E o senhor foi inocentemente, né, senhor Anacleto? O senhor foi lá de todo o coração, precisando do empréstimo. Pensando que era uma pessoa boa, né, porque sempre eu já sou acostumado a fazer isso, mas no banco mesmo, né. Eu fazia. Mas tudo era direitinho, nunca aconteceu uma dessas, né. Qual a esperança do senhor a respeito da justiça agora? A minha esperança é que aconteça tudo direitinho, eu receba meu dinheiro, né. Ocorra tudo direitinho. O senhor quer pelo menos voltar a receber seu salário? Rapaz, rapaz. Pra mim é boa imagem. Mas o que ele me roubou também não é muito ruim, não. Já é bom demais. Ele roubou bastante, 60 mil é muito dinheiro. Rapaz, eu queria saber como é que o cara faz um negócio desse, porque eu mesmo, sendo dono do cartão, não tenho o direito de fazer, né. E ele fez. E ele fez. Aí é que eu digo que o banco é metido por um mês, porque não tem condição de não ser, né. Pois é. Pois é.